Fala galera do YouTube, beleza? Aqui quem fala é Jonathan Silva e sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal Dejando Avançados. Pessoal, desde já, já deixa seu like e se você não é inscrito, se inscreve no canal aí pra tá me apoiando, ok pessoal? Então vamos lá. Há um ano atrás eu fiz o mesmo vídeo, tá? Com o mesmo propósito, porém em situações diferentes, né? Então há um ano atrás o preço era diferenciado, o preço era mais barato, tudo era mais barato. E vai passar um caminhão agora, como sempre. Vamos esperar o caminhão passar. Voltando às origens. Continuando aqui pessoal, então eram circunstâncias diferentes, tá pessoal? Então hoje vou tirar dúvida pra vocês sobre o ano de 2022, se vale a pena se dar lucro. Então vamos, bora pro vídeo pessoal. Mas Jonathan, pra começar o que eu preciso? O principal, uma máquina de frango assado e também uma mesa, tá? Muito importante pra você trabalhar. Eu vou mostrar o que eu utilizo hoje pra trabalhar. Como eu faço bastante entrega, então eu tenho uma bolsa de entrega personalizada, tá? Ela tem aqui as divisórias, ela é bem funda, né? Maquininha. Vamos lá, dando dicas de maquininha pra vocês. Pra quem não tem tanto dinheiro pra investir, que tá começando agora e etc. Eu recomendo essa maquininha, né? Que ela é mais barata e também muito boa. Porém, quem quiser já investir, né? Mais um pouco mais, tem essa moderninha Pro 2, tá? Aquela já é R$500, porém é uma maquininha muito boa também, tá? Embalagem. Eu utilizo essa embalagem pro meu frango. É um papel acoplado próprio para frango assado, tá? Ela tem uma camada de plástico aqui, tá? Então ela veda bastante a questão de temperatura e também da gordura, né? Que pode sair do frango. Jonathan, mas eu quero essa embalagem aí. Gostei. Onde é que eu compro ela? Então assim, dessa empresa, só entrega na minha cidade. Mas você pode encontrar outros tipos de papel acoplado através do mercado livre ou em papelaria ou gráficas da sua cidade. Ok, pessoal? Luva que eu utilizo. Eu utilizo essa luva aqui, ó pessoal, da Vonder, tá? É uma luva que ela é emborrachada. Ela é mais conhecida aqui na minha cidade como luva de mecânico, né? Que bastante mecânico utiliza. Então ela tem uma camada de borracha aqui e é muito boa também. Você pode encontrar em materiais de construção e também no mercado livre. Ok, pessoal? Pessoal, eu mostrei o básico com o que eu trabalho, né? Bolsa de entrega, mesa, embalagem. Então eu mostrei o básico, tá? Você inicialmente, você não precisa gastar muito, tá? A máquina, eu recomendo você pegar uma de segunda mão. Não precisa pegar uma nova, pode ser uma usada, né? E também tem a mesa e tudo mais, a bolsa de entrega. Então tudo isso você vai comprando. Mas o principal é a máquina e uma mesinha pra você poder ir indo trabalhar, né, pessoal? Então vamos lá. Muita gente tá falando sobre a questão de preço, né? O frango, por conta dessa guerra que tá acontecendo nesse ano e tudo mais, O frango, ela deu uma elevada, então o frango tá mais caro. A embalagem que eu compro, ele tá mais cara. O gás, o gás tá bem mais caro. Então tá tudo muito mais caro. Então muita gente vem perguntando essa dúvida. Pô, ainda vale a pena mesmo o gás sendo a 130 reais, mesmo as coisas sendo caras, etc. Então sim, vale a pena. Por quê? Porque ninguém vai deixar de comprar o frango assado. Isso eu já falei pra vocês. Então o frango assado, ele é um alimento tradicional do brasileiro. Então ele pode estar indo a 50 reais que o pessoal ainda vai comprar o frango assado. Vocês tem que pensar o seguinte, hoje que eu tô gravando esse vídeo é sábado. Por isso que tem pouco frango na máquina. Então já vou dar essa dica pra vocês. Então, sábado, o tempo tá nublado. Então o pessoal vai acordar agora. Tá meio frio também. O pessoal vai acordar agora. Vai acordar mais tarde. Vai ter que fazer comida. Ou sendo que só ligar aqui pro assadão e já pedir o frango assado e que já vai chegar em casa e tudo mais. Então assim, vale bem mais a pena comprar do que comprar um frango e fazer. Ou comprar outra carne e assar. Então assim, vale a pena. Abrir frango assado em 2022, já vou resumir. Vale a pena. Isso dá lucro. Dá lucro, tá pessoal? Então assim, essa é a dica que eu dou pra vocês. Que se vocês têm a condição, têm interesse de trabalhar com frango assado. Trabalhe que vai te dar uma renda boa. Se você trabalhar direito, vai te dar uma renda boa, tá pessoal? Então o que que acontece? O gás. O gás aumentou? A embalagem aumentou? O que que eu tenho que fazer? Aumentar o preço do meu frango. Então o preço do meu frango hoje, ele já é mais caro. Ele já tá mais caro do que duas semanas atrás. Eu tenho que repassar isso pro meu cliente final. Então isso vai variando bastante. Então qual que é a dica que eu dou pra vocês? Pra quem tá começando a trabalhar com frango assado, na verdade, eu não recomendo abrir no sábado. Eu recomendo começar a abrir no domingo. Você pode fazer um teste de abrir no sábado. Você pode fazer um teste. Pode dar certo? Pode dar certo. Mas eu recomendo vocês abrirem no domingo. A probabilidade de você conseguir vender tudo é maior, tá pessoal? Então tem vários vídeos no canal que já pode te ajudar a fazer, a abrir o frango assado, a melhorar o seu frango assado e tudo mais. Mas pra quem não sabe, eu tenho um curso chamado Meu Frango de Sucesso. Onde eu ensino tudo o que eu sei. Então quer saber o tempero que eu utilizo? Quer saber como é que eu asso os frangos? Quer saber como é que eu faço a minha divulgação? Quer saber como é que eu faço a minha entrega? Como é que eu faço o meu tempero? Tudo as informações, tudo que eu passo, que eu sei, eu passo nesse curso, tá pessoal? O curso hoje é R$149,90 e que você pode fazer até em 6 vezes no cartão de crédito. Mas pra quem me chamar no Instagram, que eu vou deixar o link aqui embaixo. Então pra quem me chamar no Instagram, eu vou fazer R$100 no Pix. Então R$100 no Pix, pra dar esse desconto pra vocês, pra ajudar vocês. Então assim, com R$100 eu ajudo você a abrir seu negócio. Se você já tem um negócio, eu te ajudo a melhorar ele. Então assim, vale bastante a pena. Quem já adquiriu desde o ano passado, não se arrependeu. Aí vai uma curiosidade importante. Há um ano atrás, quando eu fiz um vídeo de se vale a pena abrir o frango assado em 2021, se dá lucro e tudo mais. Eu estava com 30 quilos a menos. Hoje eu estou com 30 quilos a mais. Então a mesma camisa que eu utilizava no ano passado, já não serve muito mais em mim. Eu estou utilizando essa camisa pro vídeo e tudo mais. Mas eu vou colocar uma camisa mais larga, branca e tudo mais. Um avental e tudo mais, tá pessoal? Então é só pra explicar porque o cara de frango assado está com roupa azul. Não tem nada a ver, né? Mas é só pra explicar isso pra vocês. Que eu engordei 30 quilos, pessoal. 30 quilos, tá? Então assim, sábado, hoje é sabadão. Tá pessoal? Eu estou trabalhando com metade da máquina. Quase a máquina cheia, na verdade. Mas eu botei um pouco menos, tá? Isso você vai aprender com o tempo, né? Então assim, isso é tudo com o tempo, tá? Mas eu tenho mais 4 máquinas, tá? Tem mais essa daqui. Tem mais duas lá atrás, tá pessoal? Pra quem me conhece já sabe que eu comprei uma máquina nova e tudo mais. Então é só ver os outros vídeos aqui do canal, tá pessoal? Então eu dou essa dica aqui pra vocês do curso do Meu Frango de Sucesso pra quem quiser aprender, tá pessoal? Então assim, resumindo. Vale a pena abrir frango assado em 2022? Vale a pena. Dá lucro. Dá lucro. Só não vai dar lucro, pessoal. Só não vai valer a pena quando o frango tiver a 70, 80 reais. Mas por enquanto tá tranquilo. Mais um caminhão. Mais um carro. Movimento, movimento. Então por enquanto tá tranquilo, tá pessoal? Na minha opinião, qual seria a maior dificuldade pra quem tá começando agora? É conseguir fazer tudo direito. Por quê? Porque o frango tá caro. Então pra quem tá começando, vai separar um dinheiro X ou tem um dinheiro X pra investir. Então precisa comprar o frango, precisa comprar a máquina, precisa comprar uma bolsa de entrega. Se quiser fazer entrega, precisa de embalagem, de mesa e etc. É o produto girar. Ou seja, bota 20 frangos na máquina, eu tenho que vender os 20. Eu sou obrigado a vender os 20 pra eu poder pegar o curso, pra poder comprar novamente o frango pra semana que vem. Os produtos pra semana que vem. E também dar o meu lucro. Então essa vai ser a maior dificuldade, porque o produto tá caro. Só que se você fazer direito, você consegue dibriar, diblar isso daí. Na questão de, se você tá começando agora, não é pra começar colocando 20 frangos, 24 frangos. Não. Começa colocando 10, faz uma boa divulgação, coloca 10 frangos ou coloca um pouquinho menos, um 8, um 7. Vai devagar. É tudo gradativamente, pessoal. Não é da noite pro dia. Então eu não comecei vendendo 3 máquinas. Comecei vendendo os 3 franguinhos só que eu vendia na máquina e depois eu passei pra 4 máquinas e tudo mais. Então no domingo, né? Então tudo isso vai gradativamente, tá pessoal? Pessoal, eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Jonathan, o que eu preciso fazer pra te ajudar aí? Deixando o like. Deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal se você não é inscrito. Isso vai me motivar a cada vez mais fazer mais vídeos pra vocês. Hoje é sábado. Amanhã no domingo vou fazer mais um vídeo também pra vocês. Então assim, deixa o like, pessoal. Se inscreve no canal. Comenta o que você achou do vídeo. O que você acha? Tu acha que eu falei besteira? Comenta aqui embaixo. Essa é a minha opinião, tá pessoal? Então o primeiro link da descrição eu vou deixar o link do site. Meu curso Meu Frango de Sucesso. Pra quem quiser acessar lá, ver o que vai aprender, ver o depoimento de alunos. E também pode fazer em seis vezes no cartão de crédito. Ou ir no segundo link que eu vou deixar no Instagram. Que é só me chamar no meu Instagram, no direct. Que eu vou tá fazendo pra vocês no Pix a 100 reais, tá bom pessoal? Então espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até a próxima. Valeu!